Fala galerinha aí, mais um vídeo pro meu canal, quem não tiver inscrito no canal se inscreve aí e dá um like, beleza? Eu tô numa corrente aqui pra aumentar meu número de inscritos aqui no canal e tô tentando sempre colocar coisas pra vocês Eu tenho muitos seguidores lá no Instagram e agora eu tô tentando alimentar um pouquinho aqui mais o meu canal no YouTube, beleza? Hoje eu vou falar sobre como fazer a prova em camadas, certo? Eu sempre fiz isso em todas as minhas provas aí, todas as provas que eu fui aprovado Em todas as bancas, eu já passei em provas da FCC, da FGV, do CESP, enfim Então como é que eu fazia? Eu começava sempre a prova pelas questões, pela disciplina que eu mais gostava, certo? Pra ter mais segurança aí na hora de fazer e mais tranquilidade Então eu escolhia a que eu mais gostava e começava por ela Só que eu nunca deixei português pro final, tá bom? Nunca deixa português pro final porque a cuca tem que tá um pouco fresca aí pra você não se embananar nos conceitos E aí quando eu escolhia por onde começar, eu usava sempre a seguinte tática Pra fazer a prova em camada, eu sempre lia a questão, se eu não sabia o conceito Eu via ali que eu não sabia pra onde ia ou pulava Então eu recomendo que vocês sempre pulem as questões que vocês não sabem que não vão fazer rapidamente E vocês vão fazendo isso de pular em pular, de pulo em pulo até o final da prova Vocês vão perceber que dessa forma vocês vão conseguir passar em toda a prova vendo todas as questões que são fáceis E aí você já mata essas questões mais tranquilas, tá bom? Já garante elas Aí você volta e faz mais uma passada vendo as questões que são um pouco mais difíceis, tá? As dificuldades médias E aí vocês vão até o final novamente Terminada essa etapa, podem passar pra redação Façam a prova discursiva ou a redação E aí eu desenvolvi a arte de fazer a redação sem rascunho Que é uma coisa que ganha muito tempo também, garante muito tempo pra vocês Então pense um pouquinho antes Se é rabisco, não precisa ser bonita a prova Você precisa colocar as informações que o examinador quer Não precisa ser bonito, tá bom? Tente fazer a prova sem rascunho e minha vida mudou muito depois que eu fiz isso Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Mas aí eu fazia a redação e já ia pra o caderno de respostas Porque já ia faltar ali mais ou menos uma hora pro final Então eu ia, marcava todas as minhas bolinhas Eu gastava geralmente 20 minutos Eu errava muita bolinha, eu sempre fui desastrado nessa hora E aí eu marcava e voltava pra dar a última passada no final da prova Pra fazer as que são as mais difíceis da prova, beleza? Então eu fazia sempre essa sequência Primeira passada, as fáceis Segunda passada, as que tem dificuldade média Redação, caderno de resposta e voltava nas difíceis ou impossíveis, né? Se eu não soubesse, marcava lá, chutava, beleza? Dê de Deus e corria pro abraço Foi dessa forma que eu consegui passar nos meus 10 concursos Eu fiz isso em todos, 10 de nível superior, né? Incluindo aí uma prova pra professor de Universidade Federal Tive outras aprovações de nível médio e fundamental Que eu comecei muito cedo na minha vida Depois eu vou também explicar isso aqui pra vocês em um outro vídeo Em um outro momento Mas eu fiz isso sempre e deu muito certo pra mim E espero que dê pra você também, tá bom? Grande abraço aí, fiquem com Deus!